O M. Night Shyamalan é um cara que ficou muito conhecido pelos plot twists, pelas reviravoltas inesperadas na história dos seus filmes. O diretor indiano que fez a sua carreira em Hollywood teve vários filmes no seu currículo que viraram clássicos e outros que não são tão conhecidos, mas que valem a pena conhecer. E pra te ajudar nisso, eu trago aqui pra você seis filmes pra você conhecer melhor o trabalho do M. Night Shyamalan que no momento desse vídeo tá lançando o filme Armadilha, que enquanto eu tô gravando esse vídeo eu ainda não assisti, mas com certeza não vou fazer crítica dele lá nas minhas outras redes. Eu sou o Caio de Aquino e você tá na sessão comentada. Se você é novo por aqui e gosta de filmes, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo que você vai gostar. E se você já é inscrito, dá uma fortalecida aí deixando o seu gostei, o seu comentário aqui no vídeo. Comenta qualquer coisa mesmo, porque eu fiquei um tempo aqui sem postar vídeos longos, então vai ser muito legal se você fizer isso. O primeiro filme que é indispensável pra você conhecer o trabalho do Shyamalan, e que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem ele, porque já devem ter visto Passando no SBT, onde esse filme já passou um milhão de vezes, é O Sexto Sentido, que é um filme de terror de 1999, que foi o primeiro trabalho do ator Bruce Willis com o diretor. Na história a gente acompanha um garoto que vê pessoas mortas ao seu redor. Ele então conta isso pro seu psicólogo que tenta descobrir que distúrbio o garoto pode ter. E conforme eles vão se aprofundando, essa investigação começa a ter consequências inesperadas pros dois. O Sexto Sentido é um filme que é obrigatório, se você gosta de terror, se você gosta de plot twists, e se você principalmente quer conhecer o trabalho do Shyamalan. Hoje em dia ele pode estar um pouco datado, talvez a reviravolta não vai te surpreender tanto, mas se você nunca viu, que sorte a sua, porque a reviravolta que tem nesse filme é espetacular. Eu tenho certeza que muita gente da minha idade, ali entre os 20 e 30 anos, teve com esse filme uma das primeiras surpresas com reviravoltas em filmes. E é uma reviravolta que é muito marcante, porque ela conecta várias coisas que vão acontecendo durante o filme. Um outro filme, esse mais recente, que vale você conhecer, é o Fragmentado, que é um filme de 2016 com o James McAvoy, que é um ator excelente aqui, dá um choco. É um filme onde a gente vê um homem que tem um transtorno de múltiplas personalidades. Ele tem 23 personalidades e consegue alternar entre elas, o que acaba fazendo dele também uma pessoa bem instável em muitos momentos. Um dia, ele sequestra três garotas no estacionamento, que agora em cativeiro, tem que enfrentar essas várias personalidades para encontrar uma forma de escapar. Quando eu assisti esse filme, eu fui na pré-estreia aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ver o Shyamalan pessoalmente, numa coletiva de imprensa. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, eu mostrei ele respondendo as perguntas, foi um momento muito especial para mim, na minha jornada como criador de conteúdo. E eu vou deixar o link aí na descrição, em algum lugar aqui do vídeo, para você ver depois. Ou só procura Fragmentado aqui no canal, que você vai achar. E esse é um filme muito legal, porque ele explora esse conceito do transtorno de múltiplas personalidades, que, para o trabalho de um ator, é algo muito desafiador. Tem várias cenas do filme que você vê o James McElroy mudar de personalidade na frente da câmera, ele muda de uma criança para um adulto manipulador, para uma pessoa agressiva. E nesse filme a gente tem também a Anna Taylor-Joy, que vocês devem conhecer de O Gamento da Rainha ou de A Bruxa. O plot twist desse filme acontece bem no finalzinho, na última cena mesmo, e ele tem a ver com o próximo filme que eu vou indicar aqui na lista, que é O Corpo Fechado, um filme que saiu antes do Fragmentado, sobre um cara, interpretado pelo Bruce Willis, que tem uma resistência e uma força inacreditável. Ele sobrevive a vários acidentes, que seriam fatais, saindo sem nenhum arranhão. E ele é atraído por um outro cara, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que é exatamente o contrário, ele é extremamente frágil e se quebra com qualquer coisa, como o vidro. E se agora você pensou no filme Vidro, também do Shyamalan, sim, esses três filmes fazem parte do mesmo universo, mas você precisa ter visto O Corpo Fechado e Fragmentado para ver Vidro, que nesse momento aqui eu não recomendo você assistir o Vidro primeiro, ele não é tão bom quanto os outros dois e não vai fazer o menor sentido se você não assistiu os outros dois. Mas O Corpo Fechado é um filme bem divertido, porque ele é sobre um super-herói, só que na visão de como seriam os super-heróis se eles existissem no nosso mundo, aquela abordagem mais realista. Isso porque o Shyamalan é fã de histórias em quadrinhos e por isso ele decidiu fazer esse filme, numa época em que o cinema ainda não era um lugar tão receptivo para filmes de super-heróis como é hoje em dia. Ele saiu em 2000, um ano depois de O Sexto Sentido, e ainda não tinha acontecido aquele boom de filmes de herói, da Marvel, da DC, e por isso essa abordagem dele para a temática de super-heróis deu tão certo no formato de um filme. E o Shyamalan é um cara que gosta de explorar formatos. Um filme que prova isso é o próximo aqui da lista, que é o A Visita. O A Visita é um filme que é no estilo found footage, no estilo A Bruxa de Blair ou Atividade Paranormal, que é como se fosse um vídeo caseiro que foi encontrado depois, sobre dois irmãos que vão sozinhos viajar para passar uns dias na casa dos seus avós e levam uma câmera para registrar essa visita. Só que chegando lá, eles percebem que os avós estão agindo meio estranho. E eu vou parar por aqui essa sinopse porque isso é tudo que você precisa saber sobre esse filme. Se você nunca assistiu e se você gosta de terror, se você gosta desse formato de found footage, vai conferir porque vale muito a pena. Ele tem uma revolta que é bem inesperada, é bem legal, e a tensão no filme vai escalonando de uma forma que quando chega ali para o final, a gente fica realmente tenso, principalmente pelo que é revelado ali na trama. Ele tem alguns jumpscares que me pegaram legal, é muito bem colocado isso no filme, ele não abusa dos jumpscares. E ele tem até também alguns momentos engraçados, mesmo que de uma forma estranha na maioria das vezes. Mas isso faz o filme ser uma experiência bem divertida e rápida de assistir, porque ele tem só uma hora e meia. Agora, se você quer sair um pouco do terror, só um pouco, eu indicaria para você ver outros vídeos aqui do canal, porque tem muita crítica de filme aqui, muita análise, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas eu também queria falar do próximo filme aqui da lista, que é o Sinais. Que é um filme bem controverso, porque alguns consideram ele o melhor filme do Shyamalan, mas eu também já vi muita gente que detesta, que odeia esse filme. Eu tenho que admitir para você que eu estou no meio termo. Eu não adoro, mas eu também não odeio. Na história, um ex-pastor viúvo que vive numa fazenda com seus filhos e seu irmão, começa a presenciar acontecimentos estranhos após o aparecimento de círculos gigantescos na plantação, que anunciam a chegada de extraterrestres em todo o mundo. Sinais é um filme que traumatizou muita gente quando passava na TV por causa dessa cena em específico, que acontece inclusive aqui no Brasil, segundo o filme, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Se você é de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, comenta aqui. Porque nessa cena está passando uma matéria na televisão, onde eles mostram um vídeo que foi gravado numa festa aqui no Brasil, e aí surge o alienígena ali no meio da rua. Essa cena é engraçada inclusive, porque se você reparar bem no vídeo, as pessoas estão falando português, espanhol, inglês, tudo misturado. Esse é um filme que ficou um pouco datado, principalmente tecnicamente. Tem algumas cenas que dói de olhar assim. Mas eu acho também porque a premissa também ficou datada. Não é um filme que vai te surpreender muito em questão de trama, se você nunca assistiu. Mas mais pelo envolvimento com os personagens que são bem construídos. As discussões sobre crenças também, que são bem presentes em outros filmes do Shyamalan. Então é um filme bem... Ame ou odeie. Se você assistir, vem aqui e me conta depois o que você achou. Antes do último filme, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, porque se você fizer isso, você não vai perder nenhum conteúdo novo, de listas, análises e dicas de filmes. E também te deixar aqui o seu comentário. Qual que é o seu filme favorito do Shyamalan? Ou se você ainda não viu nenhum, por qual que você está pensando em começar? Será que é por esse aqui que eu vou falar agora? Deixa aí. Esse filme aqui tem um dos melhores plot twists que o Shyamalan já fez, e é um filme que até hoje gera muita discussão, que é o A Vila. Um filme de terror com mistério, sobre uma comunidade numa vila, cercada por floresta, que tem muito medo de criaturas que vivem nessa floresta, principalmente com a chegada da noite. Por isso eles não saem ali dos entornos da vila, é até uma regra que eles incentivam. Só que uma garota da comunidade fica doente, e então seu namorado decide quebrar essa regra, ultrapassando o limite da vila, para buscar remédio para a garota, o que acaba desencadeando uma série de consequências para a vila. Se você nunca assistiu, eu sugiro que você não procure muito sobre esse filme, porque parte do impacto dele está na surpresa do que é revelado no seu plot twist. Mas te explicando bem superficialmente, sem spoilers, o A Vila é um filme que introduz muito bem um debate sobre crenças, e a relação disso com o que a gente conhece. É um filme que tem uma pegada de terror, mas ele não é nada muito assustador ou algo assim, é bem mais para o lado do mistério, e com certeza é um filme que vai te deixar pensando muito sobre o assunto dele depois que você vê. Além desses filmes que eu indiquei, o Shyamalan fez várias outras coisas também, mas esses eu não indicaria muito não. O filme do Avatar, por exemplo, que é uma aberração, A Dama d'Água, Depois da Terra com o Will Smith, Fim dos Tempos, tem o Tempo também, que é ok, mas esses aí eu deixaria para depois, é melhor. E depois que você assistir esse ou outros filmes da lista, vem aqui nos comentários, me conta aqui, que vai ser bem legal de saber. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, e é isso.